B.J. Jomenson, B.J. Zion e Alisson Bruno Sainz Tocando as melhores Tá arrependido, fala a verdade Viu que me perdeu, tô vendo que se vai voltar Agora é tarde, fica aí com essa saudade Lembra bastante de mim Porque eu não vou me arriscar mais uma vez Passar de novo por tudo o que eu passei Lembra que eu te procurava e você nem aí Brigava por qualquer besteira só pra discutir Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava pra depois E eu querendo apenas um minuto de nós Será que você lembra que eu te procurava e você nem aí Brigava por qualquer besteira só pra discutir Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava pra depois E eu querendo apenas um minuto de nós dois Será que você lembra que eu te procurava e você nem aí E eu vou com ela Porque eu não vou me arriscar mais uma vez Passar de novo por tudo o que eu passei Lembra que eu te procurava e você nem aí Lembra que eu te procurava e você nem aí Brigava por qualquer besteira só pra discutir Só pra me ver chorar Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava pra depois E eu querendo apenas um minuto de nós dois Será que você lembra Lembra que eu te procurava e você nem aí Brigava por qualquer besteira só pra discutir Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava pra depois E eu querendo apenas um minuto de nós dois Será que você lembra Será que você lembra Será que você lembra Será que você lembra As vezes Sim Agora Ela A Build A A A A A Obrigado.